Olá, como vai? Hoje você vai aprender como ter os móveis que sempre sonhou em sua casa, móveis lindos e planejados de acordo com sua necessidade, sem depender de marcenarias ou lojas, economize até 70% fabricando você mesmo seus móveis, utilizando ferramentas simples que a maioria das pessoas tem em casa. Neste curso em vídeo-aulas práticas passo a passo eu vou te mostrar detalhadamente uma técnica pouco divulgada que permite você economizar uma fortuna em móveis que os donos de loja e marceneiros guardam as sete chaves. Meu nome é Marcelo Sintra, sou marceneiro há mais de 23 anos, e neste tempo já atendi centenas de casas e estabelecimentos comerciais dos mais diversos. Nestes 23 anos aprendi e desenvolvi muito, atingi o ponto mais alto da minha carreira que é ter uma marcenaria extremamente bem-sucedida, aqui na região de Taubaté. Vou ensinar-lhe técnicas que irão permitir-lhe, com poucas ferramentas, e com um investimento irrisório fabricar seus próprios móveis, economizando até 70% do valor de uma loja ou marcenaria. Algumas pessoas me perguntam, Marcelo, por que sai tão barato? Você não vai precisar pagar um marceneiro e toda a estrutura dele. Veja bem, um marceneiro tem funcionários, tem a marcenaria, custo com aluguel, manutenção do prédio, água, energia, e ainda os impostos. Você vai eliminar os atravessadores. Vou ensinar-lhe a comprar o material pronto, direto do fornecedor, todo cortado. As operações que você terá que fazer são mínimas e isso ensino-lhe passo a passo em vídeo-aulas práticas. Você não vai precisar comprar ferramentas profissionais. Aquelas ferramentas grandes de marcenaria como serras e furadeiras de bancada não são necessárias. Nestes 23 anos eu aprendi a trabalhar de forma enxuta, vou te ensinar a exata metodologia que eu e grandes marceneiros, e algumas dezenas de alunos que eu ensinei, usam para não ter que utilizar estes equipamentos caros e começar praticamente do zero. Acredite com apenas uma furadeira manual comum e alguns acessórios, você já consegue fazer sua cozinha, seu quarto e vários outros tipos de móveis. Faça você mesmo seus móveis, com qualidade e economia. Não perda mais tempo, toque no link que está na descrição e no primeiro comentário, e se inscreva para ser um excelente profissional no ramo da marcenaria, que também é um excelente grande negócio.